Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Eu me inscrevi para dar voz aqui nesse plenário a duas manifestações que estão ocorrendo na nossa cidade no dia de hoje. A primeira delas é a manifestação da campanha Nenhum Poço a Mais contra a quarta rodada de acumulações marginais da Agência Nacional de Petróleo. Trata-se do leilão de dois campos terrestres de petróleo no Espírito Santo, um campo do Rio Maririco e o outro do campo de Garça Branca, ambos na cidade de São Mateus. São campos de petróleo, são chamados campos marginais, porque são campos que já estão com a sua produtividade reduzida e que necessitam de grandes investimentos tecnológicos para fazer com que haja a exploração de petróleo nesses campos. Eu, já há alguns meses, aderi a essa campanha Nenhum Poço a Mais. É uma campanha que defende o congelamento imediato da produção de petróleo no mundo a partir do fim da abertura de novos poços de petróleo. Isso parece uma posição radical, lutar contra a abertura de qualquer outro poço de petróleo no nosso planeta, mas é uma luta absolutamente necessária, porque nós já ultrapassamos o limite da catástrofe ambiental. Nós estamos, o nosso planeta, caminhando para uma catástrofe que os ambientalistas, os cientistas do clima, discordam na dimensão da catástrofe, mas há o consenso científico de que a exploração do petróleo, a emissão de gases de efeito estufa, estão produzindo um aquecimento global e que esse aquecimento global já ultrapassou os limites catastróficos. Eu sou sociólogo, não sou cientista do clima, eu não tenho capacidade técnica de olhar as polêmicas entre esses cientistas e me posicionar, mas o fato é que tanto os ambientalistas e os cientistas mais pessimistas como os mais otimistas apontam ambos que nós ultrapassamos o limite da catástrofe. A polêmica entre eles é o tamanho dessa catástrofe. E o que pode ser feito? Os mais otimistas, por exemplo, eles defendem que até 2050, no máximo, nós teremos mais 250 milhões de refugiados no planeta exclusivamente em função do aquecimento global. Se a gente observa que os europeus, parte da Europa, aliás, está tentando ressuscitar o cadáver do Adolf Hitler num cenário onde no mundo existe 60 milhões de refugiados. Imaginem o que nos espera um planeta que, em mais 33 anos, vai acrescentar mais 250 milhões de refugiados a essa conta. É uma posição catastrófica. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recentemente, num documentário feito pelo Leonardo DiCaprio, que é o embaixador da ONU para as mudanças climáticas, o ex-presidente Obama declarou literalmente o seguinte, ninguém pode dizer que a ordem mundial vá sobreviver a mais 250 milhões de refugiados no planeta até 2050. E esses, como eu falei, são os mais otimistas, os mais pessimistas avaliam que não haverá vida humana em latitudes inferiores à da Alemanha até 2050. Praticamente, prevém a morte de 90% da população do planeta nas próximas três décadas em função do aquecimento global. Evidentemente que eu torço pelos otimistas, mas independente de qual dos setores do campo científico, está com a razão nas suas análises, todas elas indicam que já passou da hora de nós nos libertarmos da utilização do petróleo como combustível. Todos os cientistas que analisam a questão do clima, a não ser, claro, aqueles financiados pela indústria do petróleo, tem consenso. Esse consenso aparece, inclusive, no IPCC, no painel internacional sobre as mudanças climáticas. Agora, além desse problema global, a gente também precisa olhar para os problemas que os poços de petróleo causam para o meio ambiente local e para as populações onde esses poços de petróleo são colocados. aqui, nesse material produzido pela campanha, nem o poço a mais, eles mostram, por exemplo, como que essa produção de petróleo em terra, ele, especialmente essas no Espírito Santo, que estão alocadas em terras tradicionais, prejudicam a pesca, prejudicam as produções tradicionais de alimentos daquela população e prejudicam populações quilombolas, indígenas e camponesas. Então, aqui a minha solidariedade, a campanha, nem o poço a mais de petróleo, nós precisamos, infelizmente, todos aqueles brasileiros e brasileiras que estão apostando que o pré-sal vai ajudar no futuro desenvolvimento do nosso país, precisa entender o seguinte, se o pré-sal, ou se o petróleo do Alasca, ou se o petróleo da Sibéria, se esses poços de petróleo, se os grandes mananciais de petróleo forem explorados, eles não vão garantir o nosso futuro, eles vão garantir que nós não tenhamos futuro. Não haverá futuro para o Brasil através da exploração do petróleo do pré-sal, porque a exploração do petróleo do pré-sal vai destruir qualquer possibilidade de nós termos um futuro.